Uma exposição de arte que explora todos os sentidos. Até domingo em Brasília, a primeira mostra de arte sensorial inclusiva permite que os visitantes conheçam outras perspectivas da arte. Uma exposição de arte diferente. É a primeira mostra de arte sensorial e inclusiva. Obras interativas e que podem ser experimentadas por todo o mundo, inclusive pessoas com deficiência. A gente tem direito também, né? E tendo facilidade é melhor. Achei bem interessante, coisas bem diversificadas. E pelo que eu estou entendendo, são tanto para pessoas com deficiência como deficientes que produziram algumas coisas. Estou curiosa para ver o resto. Além de mostrar que a arte é para todo mundo, a mostra permite experimentar outras perspectivas. Aqui, por exemplo, é possível montar, ler e sentir palavras em braile. A mostra também expõe obras de artistas com deficiência. Lúcio tem 18 anos e já é um artista profissional. Fã de Pablo Picasso, esportes e hip-hop, ele se inspira na cultura pop para pintar seus quadros. O evento conta com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Para a Coordenadora-Geral de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o acesso à cultura é um direito de todos. Para as pessoas verem que o segmento pessoa com deficiência precisa ter acesso a tudo. Não é só a saúde, não é só a educação. É ao meio, a todos os meios que a sociedade tem para todas as pessoas, também tem que garantir para a pessoa com deficiência. Obrigado.